vou forçar o o surf e ninguem caralho o flash o surf o fly em ninguém não eu vou só cadê o marty daqui vou comprar umas repel só a gente vai na bike mesmo o marty acho que esse aqui né ah não precisa comprar nada na real em de boa de boa só segue só segue ae 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 e ae 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 Qual é esse aqui? Sei lá. Olha, não pergunta se eu quero usar outra. Pera, eu passei por aqui, eu tenho certeza. Ah, é, a gente não achou a chave dessa moça, né? Onde é que tá a chave dessa moça? Ah, Pokémon, Platinum, eh, Lost Key, Lost Hotel Key, aqui. Where to find a Hotel Key for the Lady in Pokémon Platinum? É isso aí que a gente precisa saber. Opa, a câmera fica aqui. Ah, você está procurando exatamente um espaço para a esquerda e dois ou três espaços up from the building where you can heal your Pokémon. É que é? É, tem uma casinha aqui que você recupera seus Pokémon. Isso é verdade. Aí você não deixou passar, né? Onde é que eu recupero meus Pokémon mesmo? Essa casinha aqui? Ah, claramente não. Claramente não. É aqui também. Eu vim aqui, essa casinha me ajudou pra caramba. Acho que é essa aqui. O que é que é o restaurante que todo mundo treta com você? Eu vim aqui? Mas aí nós derrotamos todos. O que é o moço? Vamos deixar aí. Acho que é aquela ali, ó. Mas aquela ali a gente não consegue chegar. Tem mais coisa aqui pra baixo Será que é aquela mesmo que tem os carinhas, os três pessoas? Deve ser, né? Tem os três NPCs Não, também não é essa Já falou com esse mano Aqui o cara não deixa aí Ué, acabou as casinhas Essa a gente não pode entrar Esse é o restaurante O previsório do restaurante Já lutou com todo mundo aqui Aqui é o Game Director Acabou Só tiver mais coisas pra baixo Não, acho que aqui acaba Aqui a gente já vai pra outra rota Vamos de novo então É aqui Deu Aê, bom Agora a gente vai entrar com ela na suíte Ah, fuja não, minha filha White Fruit Achei que daqui a gente conseguia sair pro outro lado Pra pegar Aqueles itens ali Bom, beleza Vambora Corre meu fião Aqui a gente derrotou todo mundo, certo? Achei que tem dois Drain Punch Bora Pera, esse já é Pastoria? É, né? Certo Vamos ver se a gente consegue lutar com o Ginásio já O que que aconteceu? Vamos lutar com o Rival Que luta é essa com o Rival? Luta 4 já? Alguma coisa assim, né? Ai, Tang Level 34 Ah, não sei se eu devia ter usado o Bite Já que ele também é psíquico Acho que ele tinha machucado tanto Ah, claro, né? Que com o Fijão dele vai deixar a gente confuso É óbvio A merda ele tá só com o Ember, né? Cara, eu tô quase tirando esse Ember E colocando o Fire Blast que a gente tem Porque aqui não é 100% de Acurity Aí de jeito que a gente tá com sorte A gente vai errar 90% Vai acabar os 5pp dele E a gente não vai Matar ninguém Bom, pelo menos a gente não tá se machucando Mas a gente já pode morrer já Já estamos na zona de morrer com o crítico dele Olha, olha, olha Se a gente sair da confusão Eu já fico, né? Se não ficar mais confuso Eu já fico mais confiante nessa luta Mas dá pra levar Aí, boa Pegar um Burn Agora já matar ele, né? É, não Não foi dessa vez Não foi dessa vez Claro, né? Não foi O primeiro Pokémon dele foi Tem mais 3 Vamos ver quem vem, hein? Olha lá quem vem Vamos trocar assim Vamos dar um Bite na cara desse Spunk Aí já pra ele ficar ligeiro Aí ele vai ficar ligeiro Aí vai doer Né? Que boa Mais um só pra você ficar ligeiro Ah, claro Já foi metade dos Pokémon dele Vamos ver quais são os próximos Versilha? Não, a gente segue lutando Eu não lembro nem qual foi o inicial dele É, níveis 36, né? Nossa, cara Vamos acertar agora Mas dá Mas dá Mas dá Safe Guard Double Team Será que tem pra Mist Tem alguma coisa que machuca Esse cara séria? Acho que não, hein? Aurora Bean Aurora Bean Só Aurora Bean, né? Só o que dá super efetivo, né, gente? 5 níveis na frente Pô Também aqui tem Special Defense aqui, hein? Você tem Leak É, você mesmo Bonita essa animação da aurora Essa animação do Aurora Bean Nesse jogo É, ela estava só É, ela estava só bufando Se protegendo Agora decidiu Vim pra Vim pro duelo Claro, né? Ah, é Porque ela usou Double Team Ela não diminuiu Nossa Curse Ele aumentou A evasiva dele E tá certo Então ele carrega Isso mesmo que a gente Troca de Pokémon Não tem como a gente perder Mas o chato é isso De não ficar acertando, né? Mais um Double Team O Leak Não acertou Nenhum golpe nele Na Cresselia Boa Foi o Leak DJ Foi super efetivo E deu dois de dano Olha que legal Tá mais fácil No Byte Antes É muito fraco O Leak, né? Isso que é foda A gente tem Crunch Né? Com o Borog Tá bom que o Cororobin Dele não é super efetivo Na gente Aguenta bastante dano Vamos dar um Crunch Na cara dele Já Finalmente Dividiu XP Em 18 Pokémon Agora Execute Ah, a gente segue Execute GG Sobreviveu Ah, claro, né? Que tem que deixar a batalha De alguma maneira Mais lenta, né? Boa Boa Ah, não tenho paciência não Ah, recebeu de nível Né? Com o Borog Isso que é legal Agora Agora tem que passar Um cento Pokémon Antes de ir pra batalha Vamos lá. Eita. A gente tem golpe de pedra, eu acho. Não mais. Vamos começar um fake out então. Tem um viral troll. Claro. É, tinha que estar no level 35 aqui. Pra vir tranquilo, pra vir tranquilo, pra não vir afobado, eu tinha que estar no 35. Ah, dá pra levar. Se a gente for esperto, né? Usar itens, fazer as substituições corretas. Dá pra levar, dá pra levar. Ah, aqui eu não posso. É meio ruim de ver, porque são tons de azul, né? O azul mais claro é o andar mais de cima, o mais escuro é o andar mais de baixo. O pescador DJ aqui. Esse bicho é pedra, não é? Ah, legal. Paralisado, confuso, né? O que mais? É um white atrolo, acho que mata, quer dizer, acho que não. Três em vez de diferença. Super efetivo stab, né? Boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. É, não era isso que eu queria, né? É, na real já dá pra lutar com o moço ou não? Ah não, não dá. É, agora tem que apertar o azul aqui. Aí a gente consegue lutar com O moço que manda aqui, né? Dois pokémon Primeiro um Gyarados Perder um pouco de ataque Começa no fake out Pega um flint Free damage Tenta deixar ele poison Defender a nossa defesa Um rolo poison Vamos pro nosso stab Nada Levador, né? Nossa Não é stab É super efetivo Eu sou forte, vou Uh, não Fica brincando, não Digadrei na cara dele Não dessa vez, calma Agora Tudo bem, nosso golpe é special Não tem problema Ah não, diminui defesa Não, diminui ataque Esperando aí, né? É, tem mais de dano, né? Não, mas agora vai, agora vai, agora vai Já era o Gyarados O cara, Gyarados é muito da hora, né? Eu acho Gyarados muito da hora Bellsprout Ah, sim Tá lutando aqui com O Florence Só vai fazer a luta ficar lenta Não acho que a gente perde Mas também não tem Upside em ficar lutando com ele, não Cara Que leva essa porcaria Aprende um Flamethrower Um Fire Spin Qualquer coisa que não seja Amber Cadê? Vamos ver aqui Não, certo Mas, porra Esse aí é o Mag Cargo, né? Mag Cargo Ele é Rock também, hein? Eu não Não tinha isso aí na cabeça não, hein? Pra aprender Incinerate Era pra ele ter aprendido Incinerate no 15 Flame Burst no 27 E agora Só o Lava Plume No 34 Flame Throne No 54 Eu não tenho Heart Scale Até já cheguei no moço Que aprende os golpes, né? Faz você lembrar os golpes Que você passou, né? Mas eu não tenho Heart Scale Que estranho que tá no amarelo, né? Que estranho que tá no amarelo, né? Beleza Se ele chega logo no 34 Pra gente pegar esse Lava Plume Aí, né? Esse é o Planeador Amber, tá vendo? É super efetivo E serve Faz nada Tudo bem que tá chovendo Tem essa aí também Ixi, agora ferrou Agora ele colocou tempo na... Cadê, ó Pode ser pra usar um Antídoto Mas pode ser Pode ser pra usar Poison Powder também Agora, depois de cada turno tem Shell Bell Chuva E Poison Três animações pra rolar Essa é rápida, essa luta Eita? 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 Eita, né? Sem crítico Para a chuva Ember vai dar mais ano agora Um Ember mata agora Sem a chuva Oh, yeah Olha Eu acho que a gente morreu Uh Para sério, né? Eu tudo pra ganhar aqui Porcaria de um crítico Tudo porque eu queria Baixa e espelho Para o macargo Piada Chega, moça Não tá nem arranhando Minha... Minha pele aqui Olha, deu cinco times, né? Toma essa, então Pediu o Purcell em dois Pai Mãe Tchau.